Fala galera, beleza? Eu sou o Nagameslera trazendo mais um vídeo e hoje galera estou trazendo aqui para vocês Como fazer Quicksand Maze nível 100 e as armaduras e equipamentos que você consegue nessa instância Bem, eu quero dizer aqui antes de tudo que o tutorial de Quicksand Maze não é meu e não está aqui no canal, beleza? Eu estava assistindo ali os vídeos do Naked Rage PW, que é o Intense, muita galera já conhece o Intense E ele fez um tutorial bem legal de como fazer o Quicksand Maze e como são os truques, as paradinhas que rolam por lá Eu não fiz, porque eu já disse muitas vezes em livestream, comentários e tal, eu não fiz porque no nível do PWI Ninguém faz Quicksand Maze, porque o R9 é melhor e os sets do R9 são melhores do que o de Maze E não vale a pena você fazer, ou seja, por conta disso eu não tenho PT para fazer Maze As PTs que tem são do nível 60, 50 para pegar os equipamentos mais low level E ainda assim é difícil de se montar, tinha bastante no começo quando eu vi as novas classes Mas hoje em dia já está um pouco mais difícil de se montar as Maze E eu acabei não fazendo Mas aí está o tutorial bem legalzinho do Intense, então eu vou deixar o link na descrição Code lá e veja como que faz direitinho, beleza? Ficou bem explicado, dá para entender bastante coisa É uma instância, assim, considerável difícil A galera do BR que já tem Nirvana mais 10, mais 11 Vai conseguir fazer aí de uma maneira fluida a instância Mas quem aí não tem esses refinos altos vai passar um pouco de fome, porque é bem difícil Então prepare aí o lombo, porque a instância é um pouquinho complicada, beleza? Então confere lá o vídeo do Intense Anique na descrição E bora explicar aqui a paradinha das armas e equipamentos que você consegue lá Bem, o Intense ele fez o guia dele voltado mais para como se faz a instância em si Mas aqui eu vou mostrar o que você consegue de recompensa Na instância lá, que é o principal, né? Que você consegue de recompensa Que são as armas e as armaduras Bem, um set que veio de maze Que é o set PVE Que é o que você consegue farmando a maze inteira Não precisa de nenhum outro item de cache e tal É o set Penumbra, beleza? Então esse daqui, ó, eu estou mostrando aqui a arma de Psy Quem tiver curiosidade de ver os outros As outras armas aí do set Penumbra Procura aí no Database Que eu não vou mostrar todos, senão vai demorar muito Mas aqui é a... É a Sphere, né? É a Orb de espiritualista E vamos aqui aos ADDs aí mais interessantes que a arma traz Bem, a S7 Penumbra é o que você farma com as armas Os equipamentos desde os 50 até chegar ao nível 100 que você vai upando Como se fosse uma Dusk Sabe? É... Você pega dos 70 e vai evoluindo até chegar no Nirvana Maze funciona da mesma maneira Porém, os ADDs de Maze são inferiores Vou notar de novo Inferiores à Nirvana Então, a galera veio, aí, muita gente comentando Falando que o S7 de Maze vai ser muito bom Errado O S7 de Maze é uma bosta Por que que ele é uma bosta? Bem, vamos comparar, ó É... Magic... É... Magic Attack Ataque, HP, MP, Strength, Destreza, Magic, Vitalidade, Critical Hit Mais outro combo de Critical Hit Então você pode ter aí 3 de Critical S7 de sorte Em 2 status É... Reduzir defesa Ataque level Ataque level de novo Ataque level de novo É... Que é ataque level 1, 2, 3 Death level E death level de novo E o por que que essa arma é ruim, cara Ela traz aí um... Um Magic Ataque legal Ela traz aí uns atributos legal Bom HP Se você tiver pegado o HP aqui Crítico, que é muito interessante Mas o que que faz essa arma ser ridícula, cara É o seu único ADD Que é o ADD especial aí Da arma que ela dá 70 de Sling Level WTF, né Slang Level, velho Mano, esse status aqui É ridículo, velho Esse status, ele só serve Ele é tipo um ataque level É... Só que... Em mobs, tá ligado? Ele só funciona em mobs No PvE Ou no PvP Em characters Em personagem Isso não funciona Então por isso que essa arma Tá tão ridícula Porque ela é uma arma Focada pra PvE Você vai gastar muito tempo Parforjando ela Porque é... Como vocês vão ver No guia do Intense Ela é difícil de se forjar É difícil de se fazer Maze E... Então... É... Pra você conseguir Tanto sacrifício A arma E... Não conseguir bater forte Nos caras, velho É... Vai ser inútil Então se você tá querendo... Tá pensando em fazer Um penumbra de Maze Pra poder ir PvP Cara, desiste E mesmo se você for fazer Pra PvE, cara Acho que é mais vantagem Você... É... Ruxar o Nirvana ali, cara Tá que... É... Nas economias do BR Eu não sei como que vai funcionar Mas ainda assim, cara É... Você pode pegar aí Até o 790 Eu acho 80 do Maze E tentar ir farmando O... O seu... Nirvana Porque a arma é ridícula Esse status de 70 De Zling Level Que é uma bosta Bem É... O ataque dele refinado Ele consegue ganhar Mais 1050 De... Ataque No... No mais 12 O que dá aí Bastante dano Só que como ele não tem Ataque level alto Ou nenhum outro Buff interessante É... A arma ficou uma bosta É... Ela comba Com o 7 Beleza Aqui eu tenho um Shinting Inferno Grow Que é o 7 De... Do... Do Penumbra Também Ela vai combar E... É... O combo Ela vai dar Warning Level Que seria um death level Para... É... Mobs também Mais 6 de Zling Level É... 6 de Channel E 600 de Vida A vida ficou interessante, cara Então você percebe aí Que é uma... Um equipamento Muito pra PVE É... Não é muito válido Esse equipamento Para... Para o PVP Infelizmente Mas cara É... Não fique tão triste Com o Maze Assim Porque tem uma coisa Do Maze Que vai fazer A diferença Que vai ser Aí O Recaste do R8 Cara O terceiro Recaste do R8 É uma coisa que No PWI Não faz Muita diferença A galera sequer Estou forçando Esse equipamento Mas... Para a galera Do PWI Esse item Vai fazer A diferença Estrondosa Cara Se liguem Nos status Logo de cara O... 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 O ataque... É... Do R8 Então não vai ser Uma coisa Tão fácil De se fazer Também Mas... É... Como o PWI O Endgame Deles Estão Basicamente Ali no Nirvana E no R8 O segundo Recaste Do R8 E alguns Têm já O R9 Então... É... Essa arma Vai encaixar Muito bem No PWBR Cara Mas muito bem mesmo Olha Vamos fazer Uma comparação 1522 De... Mais que ataque Básico Certo? Aqui temos A Miracle Soul Fury Que é A primeira arma Do R9 Beleza? É... Digamos que seria O R9-1 Ou... É... É o que você pega Do NPC Sem Recaste E olha só O... É... O ataque base Dela, velho 1629 Ela... A R8 Perde por 100 pontos Por aí Basicamente Assim Arredondado É isso Então... É... A R8 Terceiro Recaste Ela está bem Parelha Com o... O R9 Lembrando R9-1 Se você der o Recaste No R9 Para o segundo Ou para o terceiro Esquece, cara O R9 é superior O R9 Vai ficar Muito escroto Mas Estamos falando É... Em termos de R9-1 Beleza? Se a galera Os Caches Do PWI Ou do PWBR Estão usando Só o UPI-1 Quem tiver O segundo Recaste Ou terceiro Recaste Do R8 Vai bater De frente Igual Com O... Os caras Que tem O R9-1 Agora tem Uma galera Que já fez O segundo E tem Os outros Doidos Que já fizeram O terceiro Recaste Esses daí Vocês acham Que vai aguentar Também Porém Vai ser Uma coisa Mais difícil Porque Principalmente O terceiro Recaste Do R9 É insano O dano É um absurdo Então Tenham isso em mente Mas voltando Aqui as comparações Bem Você viu aí Que o dano Base Da arma Do R8 Ela foi aumentada Né cara Então O terceiro Recaste Do R8 Vai ter Um dano Base Muito bom Muito interessante E aqui Nos ADDs Ele também Tem uns ADDs Assim Interessantes Que se não me engano Eles são iguais Do segundo Recaste Do R8 A única coisa Que mudou Foi o dano Base Da arma Que faz Muita diferença Bem Aqui temos ADDs De Força De Destreza De Magic Vitalidade Ataque level Chegando até mais 5 Que é bem legal Death level Também Critical hit HP Que chega também A 322 É bem legal Pra quem quiser Uma arma mais tank Tem MP Accuracy Resistência física Que cara Olha 450 Velho De resistência física Isso aqui é muito bom Resistência mágica Reduz Tem que Reduz Reduz O ataque físico Tomado Em 5% O de Magic Também Em 5% Channeling Até 3% E o máximo Ataque A 200 200 Pontos Cara Muito foda Bem Isso comparado ao R9 Em quesitos ADDs O R9 Ganha um pouquinho A mais Porque se liga nos ADDs Vai ser 10 De channeling Ou seja Você vai castar Muito rápido Tem 200 De HP Que é legalzinho 11 De Magic 30 Ataque level E 3 De death level O que vai ganhar No R9 Para o R9 Dar mais dano Vai ser o ataque level Certeza E o channeling Aqui que está compensando Mas Tipo Cara Se por exemplo Você pegar um ADD Aqui de reduzir defesa Ou Essa defesa De 400 e pouco Aqui Um ataque level Ou Se por exemplo Você pegar 3 status Desses daqui De 200 De ataque Velho Você vai bater Mais forte Que o R9 E mais forte Que a Gol Tirando o ataque level Cara Se você pegar os 3 status De 200 pontos Que é bem difícil Mas É uma probabilidade Então Seria bem legal Essa arma Ela É mais fraquinha Que o R9 Certeza Não sei como comparar Porém Ela já Consegue Segurar Mas melhor É uma arma Que fica um pouco Mais equilibrada Perde por pouco Bem E os ADDs únicos Aqui Que são os ADDs especiais Temos o Purify Spell Que você vai Remover todos os debuffs Que você pegou E vai te dar A corridinha De geninha Que é muito OP Que é igual O mesmo ADD Da arma Porém No R9 1 Não tem esse ADD Não tem o ADD Do Purify Spell O Purify Spell Eu só pego Acho que Não tenho certeza Se ele vai pegar No segundo Recast Ou no terceiro Mas o primeiro Não tem O spell Então Você já consegue Ter aí Uma vantagem Beleza Você também Vai ter Aqui O Infinity Que você Vai recuperar 2100 de HP Em 9 segundos Quando alguém Te ataca E vai recuperar A mana Em 50 pontos Também vai ter O requerimento Menos 25 Pode ter também A chance De pegar 30 de ataque level E cara Se você pegar Esse 30 de ataque level Você já fica aí Batendo como R9 Se você pegar 30 de ataque level Você bate igual R9 Porque ó O R9 Ele ganha 30 de ataque level Tá aqui Combada aqui ó Nos status dele O R9 Ele ganha mais Ataque level Full É 7 Mas Pelo menos Na arma Se o cara só tiver arma Você vai bater igual ele Apesar que eu prefiro O spell Que o spell Salva mais a vida Mas pra quem quiser Bater e conseguir Pegar aqui 30 de ataque level É nice Aqui também Você vai conseguir De 3 a 6% De channeling Que é legalzinho E De critical hit Que é muito bom E aqui você consegue Também até 10% De Channeling Isso comparado A R9 É interessante Então galera O R8 Terceiro Recaste Vai ser um Equipamento Que vai Proporcionar Digamos um Equilíbrio Entre o R9 1 E os Sets R8 Fazendo esse Terceiro Recaste É um Equipamento Que a galera Do BR Vai ruxar E vai ruxar Muito E Os Cachers Mimimizentos Que tem R9 Se acham Fodão É melhor Se preparar O do lombo Porque A galera Que farma E tá morrendo Muito pra vocês Se eles conseguirem Um set Desses aqui Eles vão te matar Mesmo O set Sendo um pouquinho Inferior Eles vão te matar Um pouquinho Cara Vocês veem As diferenças mínimas São diferenças Claro Que faz Tem uma Significância Mas No quesito Dedo Acho que isso Acaba sendo Inrelevante O cara Não vai tomar HK Bem Vou mostrar Aqui também A R8 De classe física Eu tô mostrando A daguinha aqui Que a galera Curte mais Mercenário E tudo mais Mas Acredito Que os ADDs São padrões Pra todas As classes Físicas Que nem O R8 Acredito Qualquer coisa Cheque aí No database Da sua classe Pra você ter Certeza E bora lá Essa aqui Vai mudar Por classe Eu falo Os ADDs Únicos Aqui Que é Base Mas vamos lá O DM Mercenário Vai ter a chance De pegar O APS O DPS Vai pegar O Vai ter chance De pegar Força Destreza Magic Vitalidade Ataque nível Defesa nível Critical hit HP MP Accuracy Defesa física Defesa mágica Reduz Defesa física Reduz Defesa mágica Range Que é bem legal 200 de range É E Maximum Physical Ataque É praticamente O mesmo Do Status De uma arma Mágica Porém muda Aqui no range Que em vez De ser Channeling Você ganha O range E Nos seus ADDs Únicos Você vai ter O mais Foda possível Que é O God of Fantasy Que é Extremamente OP Cara Que você vai Dobrar O seu dano Causado Cara Se você for Mercenário Qualquer Outra Clássica Se for Fazer R8 Terceiro Request Você tem Que pegar Esse status Aqui Cara Ó Os outros Estatus Beleza Você ganha 30 de ataque Level Ou 30 de death Level E Critical hit 6 Mas mano Você dobrar O seu dano Você pegar Um crítico Com o Goff Isso aqui É Deus da Frenesia Não é O Insanidade É Deus da Frenesia A chance Disse aqui Causar É Muito Maior Então Ruxem O God Of Veneza Ele é Um pouquinho Difícil De conseguir Mas se você Conseguir Você vai ser Muito OP Eu esqueci De falar Mas o Refinado Também Eles Dá Um D Legal Deixa eu Mostrar Aqui Do Psy Dá Mais 125 Então Vocês vão Bater Bastante Beleza Com Essas Armas E Agora Aqui Vamos Mostrar O Bow O Bow Que É O Arco Ele Ele É Diferente Das Armas Físicas Então Estou mostrando Aquele isolado Bem Os ODDs Aqui São Os Padrões Também Vai Pegar Intervalos Paradião Tudo Aqui Só que Aqui Ele Ganha Não Ele Mudou Alguma Coisa Aqui Mas Estou Identificando Onde Mudou Acho Que Foi O Crítico Não Sei Bem Mas Tem Aqui Todos Os Estatus Interessantes E Vamos ODDs Únicos Que A Que Que Muda Que É Mais Importante Tem Square De Formação Que Você Tem a Chance De Imobilizar E Silenciar O Inimigo Por Algum Tempo Não Mostra Aqui Quanto Tempo Causa Mas Vai Ser Como Se Aquele Lacre Do Do Mishko Ou Da Veno Que Ele Vai Lacrar E Paralisar Entendeu Imobilizar Então Ele Fica Como Se fosse Um Stun Tem O Spirit Black Holy Que Ele Tem A Chance De De Dispersar Todos Os Buffs Ou Seja Ele Vai Dar Purge Ele Dar Praga Que É O Mais Foda O O É O ADD Da R9 Que Você Vai Dar Praga Vai Tirar Todos Os Buffs Do Inimigo Eu Acho Que Um Arqueiro Tem Que Rushar Esse Item Aqui Faz Muita Diferença Mesmo Tem O Thunder Rough Critical Que Vai Dar Dar Pode Se Ser Interessante Dependendo Da Jogabilidade Eu Acho Que Tirar O Buff É Mais Importante Mas Esse Aqui Também Não É De Se Jogar Fora Cara Você Paralisou O Cara Não Vai Conseguir Correr Mais Vai Reduzir A Defesa Mais Que Física Tomando Combo Físico Mágico Lá No Seu Asher E GG Cara Você Dá Um Dono Escroto Porém Tem Experimento 25 30 Ataque Level 30 Death Level E 6 Critical Hit Então Essa Arma Do Caraca De Archer O Arco E Olha O Ataque Base Dele É 2030 Então É Bem Legal Refina Mais Aqui Consegue Bastante Ataque Então O Archer Vai Ficar Bem Bolado Cara Vai Ficar Bem Interessante Bem Aqui Também Temos O O Como Fala Os ADDs De Da Armadura Que Da HP As Armaduras Do R8 Ela vai Combar Esse Aqui É A Light Essa Aqui É Light Arcanic Quer dizer Formal Ou seja Equipamento Mágico Mas Do Light Que Eu Não Vou Mostrar Para O Vídeo Não Ficar Muito Grande Que Já Tá Ficando Enorme Já Então A Light Consegue 1000 De HP Aqui Vai Ser Muito Foda Consegue 8 De Death Level E 15 De Ataque Level O 15 Aqui Já Tá Perdendo De 5 Pro R9 Então Vocês Estão Vendo Que A Diferença Do R9 É Pouca É Pouca Então Tá Bem Interessante Tem As ADDs Aqui Que Vocês Vão Pegar E Tal Não Dá Para Mostrar Tudo De Cada DD Pouca Aí Para Ver Como Vai Ficar E HP Também Pega Legal Ó Consegue Aí 800 E Pouco Aqui 800 É 25 No R9 Terceiro Request Que É 900 Alguma Coisa Então Até Pro R9 Ele Tá Um Pouco O Terceiro Request Ele Refine Em Si É Os ADDs Que Ele Dão O Terceiro Request E ADD Dele São Muito Superiores E Bem Aqui Tá O Do Penumbra Que Eu Já Tinha Mostrado Ali Que Dá O Channeling 600 De Vida E E E Tals Então Galera Isso Daqui É Mais Um Demonstrativo De Como Vai Ficar Os Equipamentos Do R8 Terceiro Request O Penumbra Que Aí Já Um Conselho Pra Vocês Não Farmarem Ele Totalmente Inútil Tá Não Vai Ser Tão Inútil Se Você Ficar Fazendo PVE Farm Até Que Vai Mas Sei Lá Cara O Tempo Você Vai Gastar Pra Forjar Ele Eu Acho Que Seria Melhor Fazer Um Equipamento Melhor Então É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Qualquer Dúvida Deixe Nos Comentários Vai Lá No Canal Do Intense De Um Like No Vídeo Dele Veja Como Faz Totalmente A Maze Lá Direitinho Ele Explicou Muito Muito Bem Cara Nossa Achei Muito Interessante O Guia Dele Então Vai Lá Dá Um Like Deixa O Comentário Lá Gancado Pelo Izuna E Poxa Velho Analisem Aí Vem Aqui No Pw Database Fusem E Vejam Se Vale A Pena Mesmo Os Equipamentos Que Você Quer Cara Como Eu Disse Velho Esse Gear Do Terceiro Recast Do R8 Que Vai Fazer A Revolução No Pw BR Certeza Os Caches Que Se Preparem Ficavam De Mimizinho No Global Agora Vocês Vão Morrer Pelos Caras Que Farm Nessa Porra Beleza Então É Isso Galera Se Tenham Gostado Deixa O Like Se Inscrito No Se Valeu